Bem-vindo, Taurus! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 25 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de Sagitário forma uma doce troca com Quirom esta manhã, querido Touro, dando-lhe coragem para se libertar de relacionamentos, comportamentos e situações prejudiciais. Não tenha medo de cortar aquilo que não lhe serve mais, priorizando a autopreservação acima de tudo. Cuidado com os comentários passivo-agressivos quando Mercúrio Retrógrado ficar agitado mais tarde hoje e faça o possível para ficar longe de conflitos e lutas pelo poder. Espere o inesperado quando Luna se alinhar com Urano esta noite, mas evite agir impulsivamente. Considere encerrar o dia com um banho de sal purificador, reiniciando sua aura à medida que os nodos do destino são ativados. É um ótimo dia para você. Seus esforços podem ser recompensados em termos de dinheiro. Você estará inclinado a comprar o melhor dos serviços públicos para seus entes queridos. Só tome cuidado para não esgotar o valor total sem economizar um pouco. Você pode passar momentos mais preciosos com seu parceiro hoje, pois o encontro será bastante apaixonado. Volte para o seu lugar feliz, e nós queremos dizer de volta. Sua paixão e alegria de viver retornam no sábado, quando o Sol entra em Virgem, sua quinta casa de amor e criatividade, por um mês. Simultaneamente, Mercúrio fica retrógrado, também em Virgem, até 15 de setembro. Os retrógrados governam o passado, então não se surpreenda se receber notícias de um amigo há muito perdido ou de um ex que deseja reavivar as coisas. Reserve um tempo para ser brincalhão agora. Mas cabe a você, Touro, decidir se alguém merece uma segunda chance. Se você tiver sérias dúvidas, provavelmente não vale a pena arriscar se queimar duas vezes. Você também se sentirá bastante franco, então expresse suas opiniões e compartilhe seus dons. É um ótimo momento para mostrar seus talentos. Justamente quando você pensou que era hora de voltar ao trabalho, os planetas decidiram enviá-lo em outro cruzeiro de lazer pelas próximas quatro semanas. Deus me livre, certo? Hoje, o sol primordial sai de leão e de sua quarta casa fundamental e salta para a virgem e sua divertida quinta casa de criatividade e autoexpressão. Este ciclo consiste em aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, por isso não se surpreenda se assuntos sérios forem a última coisa em sua mente por enquanto. Este é o momento anual obrigatório para se divertir e aproveitar a vida o máximo possível. Mesmo que as coisas não tenham sido fáceis para você ultimamente, reserve um tempo da corrida desenfreada para fazer algo só para você e mais ninguém. Você pode sentir vontade de brilhar sozinho, mas também anseia pela contribuição de outras pessoas hoje, querido touro. Dividido entre manter o que é confortável e correr riscos, pode ser complicado gerenciar a energia extra que você está experimentando. Procure canalizá-lo para algo produtivo. Você pode decidir agir em um assunto doméstico, mas a tentação de apressar as coisas deve ser observada. Da mesma forma, o tempo nos relacionamentos pode estar errado. Os gostos podem parecer totalmente diferentes, mesmo que essas discrepâncias existissem antes e não o incomodassem tanto quanto agora. Ainda assim, você pode se inspirar nas informações que encontrar hoje. Você está disposto a sair de sua zona de conforto mentalmente. Ainda assim, há um foco no passado agora que parece importante antes de você seguir em frente. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer mudar, touro? Você pode sentir que é hora de dar uma segunda olhada em suas finanças quando a lua em Sagitário forma um trígono com Vênus retrógrado em Leão. O trígono de fogo pode aumentar a confiança necessária para pensar fora da caixa quando se trata de questões financeiras. Será necessário dar um salto de fé se você quiser ter uma situação financeira segura para sua casa e família. Portanto, este pode ser o momento perfeito para analisar seus ativos, contas, poupança e dívidas. Quanto mais você se concentrar em seus planos de longo prazo, mais fácil será encontrar seus projetos no futuro próximo. As coisas podem ser um pouco desafiadoras agora, mas há grandes coisas por vir. Seu trabalho árduo está valendo a pena e pode haver algumas coisas em que se concentrar que podem ser um pouco desafiadoras, mas você sabe que isso levará a um lugar melhor. Aproveite para relaxar também. Não coloque muito sobre seus ombros. Saiba quando relaxar e tirar um tempo. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de agosto são 30, 22, 10, 44, 15, 29. Amor diário Os signos de terra verão oportunidades esplêndidas para a luxúria hoje, touro. Como um dos signos do zodíaco mais luxuriosos, embora você certamente nunca deixaria ninguém saber disso de cara, você vai adorar o açúcar, o tempero, o travesso e o bom escritos nas estrelas. À medida que o poderoso Marte em sua quinta casa solar da paixão se liga à potência Plutão em Capricórnio, você sentirá uma incrível onda de confiança para manifestar o que quiser em sua vida pessoal ou romântica. Não espere apenas que isso chegue até você. Coloque-se lá fora, estenda a mão e aceite. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em Sagitário e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tem em seus relacionamentos. No trabalho. Sua paciência está colhendo benefícios agora. Você está esperando há muito tempo, mas nunca parou de trabalhar e de buscar oportunidades. Aos poucos você está conseguindo o que deseja. Não exagere. Aproveite os benefícios, mas ao mesmo tempo permaneça firme e humilde com as pessoas ao seu redor. A viagem está no seu cartão. Você pode se tratar. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a luz está em Sagitário e na sua casa 8. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. O ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Você vai descobrir as alegrias dos tratamentos alternativos hoje. Você tem tentado vários remédios para seus problemas de saúde recentes, mas sem bons resultados. Hoje você encontrará um remédio que pode realmente lhe trazer o alívio que você procura. Faça uma pequena experiência hoje e você poderá acabar com um remédio bastante eficaz para seus problemas de saúde. Este é o momento para se concentrar no autocuidado e na nutrição de si mesmo. Tome um banho relaxante ou desfrute de uma massagem ou de um dia de spa. O melhor cristal para usar é o quartzo rosa, que promove o amor próprio e a compaixão. Desfrute de alimentos reconfortantes como chocolate ou sopas quentes para proporcionar uma sensação de calor e segurança. Família e amigos Por mais que você tente, seu parceiro não está prestando atenção em você. É hora de cobri-lo com seus atos. Chegue hoje cedo à casa e cozinhe para sua cara metade. Decore o ambiente e acenda velas. Há amor no ar. Mostre ao seu parceiro hoje. Ele certamente entenderá hoje. Se você estiver ausente, ligue para seu parceiro. Hora de se divertir e talvez algum pouco mais, digamos, prazeroso? Hoje, o sol primordial sai de sua emocional quarta casa do lar e da família e entra em virgem e em sua romântica quinta casa de paixão e glamour. Este período é para aproveitar a vida e a beleza que ela tem a oferecer, então não se surpreenda se o trabalho for a última coisa que você pensa por enquanto. Mesmo que você normalmente se considere bastante trabalhador, é muito mais provável que você queira passar mais tempo com alguém especial, em vez de se esconder, queimando o óleo da meia-noite. Compatibilidade No trabalho sagitário Apaixonado aquário Com sorte capricórnio Sua cor da sorte hoje Canela Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!